E Mônica, agora sim, Tony Black, né? Que é o nosso homenageado aqui de honra, viu? Pra fechar com chave de ouro. Homenageado aqui de honra, viu? Adoro. Ele é demais. E ele sempre fala, eu nunca pensei que fosse trabalhar com você. E eu disse, eu também não. E hoje estamos aí juntinhos, né? E o mundo dá muitas voltas. E é muito gratificante trabalhar não só com o Tony Black, trabalhar com você novamente e com esses dois maravilhosos que estão aí do seu lado. Mas a gente tem um lega de repórteres aí na casa, como o Júnior Medeiros, maravilhoso filho de Floriano. Tem aí a nossa querida repórter também, a Natália, a Bruna Leão e etc, né? Exatamente. Agora vamos lá então, né? Ver o Black, que é esse que viraliza. É viral, viu? Sempre. Vamos conferir momentos da carreira de um dos jornalistas que entrega informação e alegria para você. Ele que faz todos acompanharem cada matéria. Claro que eu estou falando do Tony Black. Deu nada a ver com essa história. Vamos começar com a vez em que o nosso querido Black acompanhou o resgate de uma vaca em um buraco. Uma vaca que caiu aqui, olha. Está aí os homens do Corpo de Bombeiros nessa missão. Uma missão difícil para eles, olha só. Nesse momento aí, olha aí. A vaca já sendo retirada. Deixa ela deitar, vai. Vai, isso. Bota a pata. Olha aí, olha aí, olha. Agora, olha aí. Olha o que acontece. Olha o boi, meu filho. Olha o boi que se espantou a vaca, o boi não sei bem. Olha aí, se espantou. Enquanto ele estava e caiu rumo aqui à população. Ele agora, meu amigo, está em liberdade. Olha o homem correndo lá, olha. Olha ele correndo, olha filho. Olha o boi, filho. Agora, que tal lembrar do dia em que ele prestou continência e passou por um dia de soldado? Confira. Soldado, sabe? Soldado no sentido? Embaixão. Em cima. Em baixo. Mais alto, cotagem. Em cima. Dois. Oh, marinheiro, marinheiro. Marinheiro, senhor. Que te não arrima. Você sabia que o Black também foi professor de educação física? Pois é. Vamos rever uma matéria que envolve atividade física e saúde. Olha só. Só uma paradinha, meu irmão. Você pratica esse esporte. É um esporte bacana? Bacana demais. Agora, me diz uma coisa aqui. A gente vê uma luzinha apertando pra lá e pra cá. Isso aí é pra sinalizar? Pra sinalizar. Já teve acidentes? Já. Pessoal pedalando assim no escuro, né? E as pessoas respeitam às vezes? Respeitam. Tony Black não deixa seu bordão de lado. É Jajá. Um bordão que viraliza e contagia todos que conhecem o repórter. Veja a homenagem da edição pra ele. Já, já você vai saber qual é. Eu disse já. Já, 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 mesmo. Não, não demore, não. Onde ele chega, nosso querido Tony Black leva swing molejo, carregado de muita alegria e ritmo. Com o giro do Black, ele mostrou todos os seus dons de dançarino nato. Veja só. Você só se prepara dessa época? Não, ano inteiro, ano inteiro, todo dia aqui. Seis horas a gente já tá aqui. Minha parceira de dança, todo mundo dança. Olha a parceirona aí, ela tá falando verdade? Ela tá falando verdade. A gente manda aqui um ano todo, gente, firme e forte. Pensando no carnaval. Pensando no carnaval. E na saúde. Deixa eu ver, deixa eu ver, vai. O carnaval agora, o passinho, o passinho, vai. Olha a era da passarela. Carnaval! E claro que você pode conferir esse ícone do jornalismo e da reportagem piauiense na telinha da TV. Viu a antena? 10. É a antena. Antena 10, não é, moleque? Black, não existe, viu? Meu Deus. Cadê ela aí? Não, é minha mulher mesmo. A sua mulher. É a sua mulher. Vamos dar pra ela. Vamos dar sua mulher? Lívia, tô aqui, manda que eu tô de velho. É, fio, olha lá, porque eu não sou nem um, é, como é que a gente chama aqueles atores, não? Ela é ator? É, ator. Não sou um artista. Eu sou nem um artista, mas... Onde é que eu não dou? Atena, a antena, a antena, a antena 10. Pode passar. Tudo as peças de Deus. Deus abençoe. Olha a Thay, esse vídeo viralizou ontem. Quando eu me dei conta, já tinha se espalhado por todo o Brasil.